Ai, 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 eu tô, eu tô passando mal Eu, eu tô passando mal Ô Didi, balançando as barraquinhas Eu vou te falar, te falar, te falar Eu e os amigos Não tem nada a perder Ai, 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 eu tô eu tô passando mal Eu, eu tô passando mal Por, por, por que tempo? Os bus que dentro dos bães Os bus que dentro dos bães Os bus que dentro dos bães Eu tô passando mal Tu passou, passando mal Tu tô passando mal Os bus que dentro dos bães Os bus que dentro dos bães Ô DJ, balançando as barra aqui Balançando a bike, balançando a bike, balançando a bike Eu vou te falar, te falar, te falar Eu vou te falar, te falar, te falar Ama eu e os amigos Ama eu e os amigos Eu vou te falar, te falar, te falar Eu vou te falar, te falar, te falar